Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Narratório da Vida, sou eu, Kai. Oi, o vídeo de hoje é o mau CP, oficina de criação de personagens de novo. Eu faço bastante dessa ultimamente, só que é um tema importante porque meio que eu descobri uma grande genuidade da minha parte em um assunto. É engraçado que a gente tá pensando em algumas coisas e a gente descobre o quanto a gente vacila e limita, sei lá, o pensamento. E depois você vai pensar de novo e descobre que é uma puta, tem vários buracos, várias coisas que são ingenuidades, são necessariamente coisas que a gente deixa passar. Como o assunto de hoje é o fenômeno das bolhas sociais, primeiramente debater um pouco o que significa uma bolha, como se forma uma bolha e o porquê dessa ingenuidade que eu tive. Eu tive um pequeno conflito com a resolução do problema. Eu tento uma resolução do problema, mas aparentemente é insolúvel. Mas começando. Então, temos todas as estruturas de relações sociais. Por exemplo, uma estrutura familiar. Essa estrutura, ela ganha uma identidade, um comportamento, uma percepção, uma sensação, uma moral, um revestimento de tratos específicos do indivíduo dentro da coletividade, sendo que o indivíduo e a coletividade meio que se torna uma coisa só. Se você expande de uma família para um grupo de pessoas de uma vila, a vila pode ganhar uma identidade. Essa identidade do indivíduo é moldada pelo entorno dele, pelo meio social dele, pelo meio também não social, pelo meio natural. E o meio natural e aquilo que se espraia, a sociedade como o seu próprio corpo social, também é moldada e influenciada pelos indivíduos, componentes internos desse berço social. Isso gera pequenas bolhas. Então, tem um fenômeno de bolha social muito natural. Por exemplo, como eu falei, uma família, um comportamento específico na mesa, ou um comportamento específico sobre a ética do criar animais domésticos, ou um comportamento específico sobre, não sei, o vestimenta, essas coisas básicas. Isso, expandido numa bolha comunitária, você cria regras comuns, que extrapolam a identidade. E vestimentas se tornam coisas, para além da família, coletivas dentro de um vilarejo. Então, o modo como o vilarejo se veste, a moda no vilarejo, o modo como os filhos são criados no vilarejo, a moral e a ética do vilarejo, as tradições diversas, n tipos de tradições, sei lá, tradições de culto a Deus, tradições de culto a engenharia, de fabricação de utensílios, tradição de plantar, de colher, de interação com o meio ambiente, que também é regulado pelo meio ambiente, ou seja, abolha-se com a duna, com o formato, com a estrutura, assim como todo líquido toma o formato do jarro, a sociedade toma o formato da natureza. Ela é como um líquido que toma o formato da natureza. Só que a diferença da água dentro de um vidro para a sociedade dentro do meio, e também não é tão diferente assim, porque se a água bater muito no vidro, eu acho que depois de um tempo o vidro vai, bem, depende do movimento, da pressão, da intensidade com que a água está inserida dentro do movimento interno ao vidro, ou ao recipiente, ele vai ceder, ele vai ser dilapidado, ele vai decompor. A mesma coisa com o meio, a sociedade como uma espécie de água, que toma essa forma de acordo com o meio, toma a sua adaptação de acordo com o meio, porém é uma coisa tempestuosa, uma coisa com muita pressão, com muita intensidade energética, e isso vai lapidando as bordas, que é a transformação do meio. Então a bolha ganha novas formas. O quanto essa bolha é porosa ou não, é um grande, enfim, de uma investigação. Por exemplo, eu vou usar a investigação do meio otaku, ou do meio filosófico, que são os meios onde eu estou dentro dessa bolha e eu conheço um pouco mais, com mais, enfim, conhecimento mesmo, com mais prioridade, propriedade, propriedade. Por exemplo, quando a gente é otaku, a gente tem uma linguagem, a gente tem um culto, uma paixão, ou uma devoção a certa rotina, a certa animação, no caso, ou mangá, a um certo produto, a uma certa linguagem que esse produto transpõe, que é a animação, as sensações, a um enredo, a toda a indústria que está circundando esse produto, e a gente tem uma vivência com isso, ao ponto de a gente prender o nosso tempo, prender o nosso esforço junto a isso, e prender o nosso culto mesmo, de fato, a gente tem cumplicidade com aquilo com o qual a gente se afeta, ou, no caso, se relaciona. Isso gera um princípio de identidade de comunidade. Ou seja, todo mundo que se afeta de maneira mais ou menos constante pelo meio, ou pela intensidade, ganha uma forma, ou está dentro do recipiente, com uma forma mais próxima do outro, uma semelhança. Então tem um diálogo e tem uma comunicação, porque as partes se encaixam. E, enfim, as coisas têm uma, digamos, porosidade. No caso da filosofia é a mesma coisa. Eu entendo os filósofos, eu entendo as pessoas que falam comigo e são da área, quem se formou em filosofia, quem é da minha faculdade, quem leu os que eu li, ou quem não, mesmo que não leia o que eu li, mas a metodologia de leitura, a metodologia de debate, ou como a linguagem se expõe, eu entendo perfeitamente. Isso é uma bolha. E ela é uma bolha que se torna restrita. Eu vivo criticando as pessoas da filosofia porque eles não saem da bolha. Eu vou explicar o porquê é difícil de sair da bolha. E por isso que eu entrei num puta de um problema de quanto eu sou ingênuo, também. Primeiro, você cria uma linguagem, você cria um ambiente. Esse ambiente, ele cria... Formas e rudimentos, como eu falei, você ganha certas estruturas, certas... Digamos, uma certa determinação. Você se torna alguma coisa. E nisso, você vai interagir com outras estruturas que não dão paridade. Socialmente falando, nas bolhas sociais. Por exemplo, se eu for falar de filosofia para um médico, e ele não estuda filosofia, ele não tem esse enfoque metodológico, esse enfoque de pensamento. Então, a gente vai entrar num conflito de linguagem desencontrada. Que é a mesma coisa se eu for tentar falar português com alguém que fala russo. Ele não vai entender uma vírgula, e eu não vou entender uma vírgula do que ele fala, porque estamos moldados segundo circunstancialidades linguísticas distintas. Eu tive um exemplo disso, de uma pessoa, ele não falava nem russo, nem nada. Ele tinha dificuldade num dos... Num das partes cerebrais que transpõe a linguagem. Ele não conseguia se expressar vocalmente. Ele não sabia ler e escrever também. Mas ele entendia perfeitamente o que eu falava. Então, eu não entendia absolutamente nada. Ele ficava fazendo mímica na minha frente. Ele também não tem linguagem de mímica avançada. Ele sempre fazia umas mímicas aleatórias. E eu não entendia quase nada. Eu demorei meia hora, uns 20 minutos, pra conseguir entender o que a pessoa queria falar. A fronteira de linguagem, a fronteira de comunicação era muito grande. Até o momento que eu consegui sincronizar e a bolha se rompeu, ou ficou porosa, né? E eu consegui me comunicar com a pessoa. A mesma coisa com outras áreas. Tipo, até eu consegui me comunicar com o médico, por causa da barreira linguística, a barreira de forma da pessoa. Pode demorar 20 minutos, pode demorar um ano, pode demorar a vida inteira. Pode ser que eu nunca consiga me comunicar. Então, o ponto é, o como se a bolha... Porque a bolha é uma coisa muito complicada, muito complexa. O como se consegue fazer as fronteiras serem porosas, ao ponto de as fronteiras serem abertas. Mas aí entra um outro problema. Bolhas são naturais, como eu disse. Elas acontecem. Se você fala uma língua, se você mora numa família, se você é da nobreza, se você é da classe média, se você é pobre, se você gosta de futebol, ou se você gosta de videogame, ou se você faz um curso na faculdade, ou outro curso na faculdade, você ganha uma identidade. Você faz parte de uma aldeia, de uma coletividade. Você faz parte de uma comunidade com características em comum, e você ganha afinidades e comportamentos, e trejeitos de pensamento e trejeitos de comportamento, trejeitos de compreensão sobre as coisas, de acordo com esse compartilhamento e cumplicidade com o meio. No caso, o meio social, que eu estou me referindo ao meio social. Mas, enfim, existem infinitas bolhas. Eu pensando, como a filosofia pode romper a sua bolha? Aí tem uma pegada complicada, porque bolha não é mão única. Bolha é via de mão dupla. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, é preciso que o outro queira entrar dentro da fronteira, ou a fronteira expanda ele, esteja aberto, que a fronteira o englobe. Porque se ele não quiser ser englobado, ele não é englobado. Ele também tem uma fronteira na sua própria bolha, onde ele pode repelir a proatividade, a generosidade de uma bolha alheia, que tenta o englobar. Por exemplo, você pode pensar em estilo de música. Você pode ser um roqueiro, mas você tem, sei lá, um amigo que gosta de sertanejo. E ele é uma pessoa tranquila, ele adora rock também, ele é uma pessoa que é porosa, que é tranquila, que ele interage com o rock e ouve o rock, mas não é a preferência dele. Ele tem mais intensidade com o sertanejo, mas ele ama rock no sentido social. Ele socializa com o rock. Já o roqueiro pode falar, não, cara, eu acho essa música que você ouve uma bosta. Então, ele mesmo tendo essa porosidade de um lado, esse lado querendo englobá-lo e socializar, tipo, vamos ser ecléticos nós dois, você ouve um pouco sertanejo, ouve um pouco de rock, ou mesmo que a gente não ouve sem interagem, sem agredir um ao outro, sem ter repelimento, sem repelir um ao outro, sem repelir a existência um do outro pelos gostos, pelas paixões. Então, não necessariamente uma bolha seporosa quer dizer que ela vai englobar o outro. Se o outro não quiser ser englobado, ele não vai ser englobado. Ele simplesmente pode chegar e fazer uma fronteira e falar, eu não quero. É um ponto. Por exemplo, eu gosto de filosofia, eu acho legal a filosofia, mas tem segmentos, múltiplas células dentro dessa bolha, com linguagens diversas, com pequenas tendências diversas, tipo, tem os caras que são mais aristotélicos, os da antiga, tem os caras que são mais da hegelianos, ou do alemães, que estudam a escola de Frankfurt, tem alguns que são mais pragmáticos, outros que são mais subjetivos, ou entre outras coisas, quem trabalha a filosofia da linguagem, outros trabalham a filosofia da episteme, e vai, assim, infinitamente. Tem porosidade de debate, se ambos quiserem debater, se não quiser debater, você pode chegar e falar, ó, filosofia é só filosofia na Grécia, e não existe filosofia na Ásia, por exemplo, não é filosofia oriental, ou filosofia africana, ou filosofia indígena, ameríndia. Então, tem várias coisas, várias características que podem denotar essa relação entre essa bolha, internamente falando. Imagina uma pessoa que é composta por inúmeras bolhas, ela é, por exemplo, da bolha da família dela, da bolha da comunidade gamer, da bolha da comunidade da faculdade dela, da bolha moral dela, ela pode ser bolsonarista, ela pode ser petista, ela pode ser... e outras coisas. Da bolha do quanto ela acredita em vacina ou em ciência. E ela tem os comuns, ou ela pode ser individualmente uma bolha, e não ter ninguém comum, a comunidade ser ela mesma, também é possível. Isso acontece, aliás. A pessoa ser... sei lá, fora da curva, ao ponto extremo, onde ela está completamente isolada das relações sociais. Acontece. Mas, voltando, e aí tem o ponto, uma bolha, tem que ser uma mão dupla, se ela quiser ser uma bolha porosa, por que não vai ter como não ser uma bolha? Esse é o ponto. Eu era ingênuo, eu pensava que bolhas poderiam ser rompidas, mas, na verdade, nunca se rompe. Sempre tem um contexto de interação que vai formar uma identidade, que vai formar uma comunidade. E essa comunidade, como eu disse, vai ser uma comunidade linguística, uma comunidade ética, uma comunidade dos mais diversos tipos. Então, para se deixar uma bolha porosa, pelo menos na minha teoria, que aí é o meu segundo, meu segundo princípio, meu segundo lado de intenção aqui, de debater, é que a porta não pode estar fechada nem aberta. Isso é muito complicado. Tem que ser binário, mas binário no sentido de ser quântico, no sentido de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Digamos, se você abrir uma porta e você abrir ela até o fim, você fechou uma porta. Se você fechar uma porta, você abre uma porta. Ponto. Entendeu? Não, você vai ter essa dualidade. Tipo, você abriu a porosidade, a porosidade, ela necessariamente fechou o oposto dela. Então, para você ter uma bolha saudável, nesse sentido, um fenômeno de bolha social poroso e pleno, em certo sentido, também pleno, a porta tem que ficar meio aberta e meio fechada. E você nunca sabe se ela está meio aberta ou meio fechada. Então, vai entrar no princípio da incerteza das relações sociais, da porosidade, da ética. Isso é o caso utópico. É bem utópico. Geralmente, a gente abre a porta e a gente fecha a porta. Não tem essa de... O humano é muito binário. Muito binário. É muito binário mesmo. É muito difícil manter a porta meio aberta e meio fechada. E o pior, não é só você que mantém a porta meio aberta e meio fechada. É o outro que tem que manter a porta do mesmo jeito. Então, você tem que combinar, fazer um acordo, digamos, que você queira furar a bolha da filosofia. Você deixar a porta meio aberta e meio fechada, ela não é... você perde todo o grau de qualitatividade, todo o grau de valoração, todo o grau de hierarquia, todo o grau de ímpeto, de controle, para deixar a porta meio aberta e meio fechada. Entendeu? É absurdo. Exige um esforço e uma energia enormes. E o outro tem que fazer a mesma coisa. Se ele não fizer a mesma coisa, ele pode mesmo, ao entrar ou esbarrar nessa passagem, fechar a porta quando ele entra. Porque ele se torna um dogmático. Ele entrou no círculo e fechou a porta. Ou ele entrou dentro do círculo e abriu a porta. É o que faz se abriu ou fechar. De um modo de outro, se ele abriu ou fechar a porta, ele vai ficar binário e ele vai criar uma fronteira. Tirando que bolhas tem infinitas não, mas muitas camadas. Por exemplo, se você quer uma pessoa que vem de uma camada de baixa renda para entrar no mundo da filosofia, ela vai ter que ter um ensino de qualidade, vai ter que se relacionar com pessoas com cabeça aberta, com pessoas moralmente mais abrangentes, com cultura das mais diversas, para que ela esteja disposta a abrir, a se abrir, para que ela esteja disposta a ser preenchida por diversidade, para que ela esteja querendo acessar essa cultura diversa. E se ela for acessar essa cultura diversa, que no caso é a filosofia, a filosofia tem que estar de braços abertos para receber ela. Aí você me pergunta, a filosofia está de braços abertos para receber alguém? Nem ferrando. A filosofia só abre a porta se você tiver a chave. Entre outras bolhas também, por isso que é de camadas. Então você tem que conseguir conquistar inúmeras chaves, que nada mais é do que meritocracia ou whatever. E você tem um percurso hercúleo de aprimoramento, de acúmulo e de sedimentação de personalidade, sedimentação de identidade, que é ir ganhando as chaves e ganhando a identidade, ganhando o revestimento, ganhando a forma e se materializando como indivíduo. E nisso você vai abrindo as portas. E daí você entra no campo da filosofia e daí você é abraçado por aqueles que são semelhantes, que fazem parte da comunidade e são comuns à filosofia. E filosofia é preconceituosa, entre outras áreas também. Medicina também. Como diabo você pode ser um médico sem você ter a formação adequada de um médico? Então imagina o quanto, quantas chaves e quantas de revestimento você precisa, quantas identidades você precisa, quantas bolhas, quantas camadas você precisa literalmente cruzar e adentrar para que você chegue no núcleo de ser de fato aquela coisa. Então é um processo. E é um processo infinito, é um processo que demora anos, é um processo que demora décadas às vezes. É um processo enorme. E o resultado, ele te molda de uma maneira tão, mas tão densa e tão forte que abrir essas portas de novo é quase impossível. Como diabos você vai deixar essas portas abertas? Se você literalmente para adentrar aquilo você estava fechando portas, você estava se moldando, tomando uma identidade para ser alguma coisa. E quando você faz isso, você fecha as portas. E quando você faz isso, você adentrou naquela identidade, adentrou naquela bolha e virou uma bolha. E a bolha é quase impenetrável. Assim, logicamente, muita gente, que tem muito médico, claro, entra nessa bolha. Mas ela se torna uma coisa muito tradicional, muito fechada em si mesma. E esse é o ponto. O quanto era ingênuo, o quanto é infinitamente complicado você tanto fazer a bolha se tornar porosa, filosofia é mais fácil, tá? Filosofia é um pouco mais fácil. Mas tanto a bolha se tornar porosa, abraçar os outros, quanto os outros estarem dispostos e adequadamente constituídos para abraçar a abertura, abraçar a própria possibilidade de serem aceitos. Então, é uma via de mão dupla. Tanto o sistema comunitário tem que estar aberto, quanto o outro que vai se tornar um indivíduo tênue, um indivíduo, enfim, com algum grau de determinação, tem que estar também equivalentemente aberto para que essa sincronia faça com que as duas portas de ambos estejam nem abertas e nem fechadas. Como é que você não pode fechar a porta, não adianta você abrir a porta ou você está fechando uma porta. Então, você tem que manter no meio termo, num indeterminado. E isso é dificílimo, dificílimo, é dificílimo. Eu não tenho nem, por isso que eu falei que eu sou extremamente ingênuo, eu não tenho nem ideia de quantas portas eu fecho, porque é de uma delicadeza, é de uma sutileza. sutileza é absurdo, é absurdamente sutil. E é muito fácil fechar uma porta e é muito difícil conseguir chaves para outras portas. Então, existem inúmeros preconceitos, inúmeras exclusões de inúmeros tipos. Eu vejo muitas pessoas que são pessoas que têm bolhas muito porosas e é aí que eu estou usando elas de exemplo, são as pessoas mais humildes, essas pessoas que não têm posse, que não têm dogma, que abraçam a diversidade, que geralmente elas não têm que ficar, elas nem têm capacidade de ter chaves e elas não terem as chaves e não faz elas terem orgulho do percurso e elas não terem esse orgulho faz com que elas se tornem e se moldem em pessoas que aceitam os outros. Logicamente que isso não dá para generalizar. Mas, pelas pessoas que eu vi, por essa pessoa com quem eu tive esse debate aí de dificuldade de interagir por causa da linguagem, que a pessoa não conseguia nem falar direito, mas ela se pressava por mímicas, e eu percebi quando a terceira pessoa ela estava aberta ao diálogo de uma forma tão absurda e eu também estava aberto, tanto eu consegui me comunicar, mas demorou, eu tive que ter uma boa paciência, a pessoa era humilde, eu não sabia o que a pessoa queria, eu equivoquei, eu peguei a informação errada e eu sem querer abrir e fechava portas e eu não conseguia deixar a porta no meio termo para que a gente entrasse em um acordo ou numa comunicação efetiva. e foi tenso, mas foi tão satisfatório, extremamente satisfatório, foi uma das coisas mais satisfatórias que eu tive em meses, foi uma das melhores conversas que eu tive na minha vida, provavelmente, e a pessoa não conseguia nem falar e a resolução foi uma palavra só, ela queria madeira para fazer uma mesa. Eu demorei uma vida para descobrir isso, era só isso que a pessoa queria, ela precisava de madeira para usar uma mesa. Foi incrível. Eu não tinha madeira, infelizmente. Mas é isso, vocês não têm ideia, mas espero que tenham, espero que essa bolha seja porosa, a gente esteja se comunicando, para vocês terem ideia da sutileza que é, e do quanto eu sou ingênuo, absurdamente ingênuo. não tem nem como me expressar. E o quanto é difícil, e a área da filosofia nunca vai ser tão aberta, sempre vai exigir chaves e chantagem e percursos, como todas as outras áreas, como todas as outras identidades, como todas as outras formulações comuns, sociais e comunitárias. E os trajetos morais, ou os trajetos comportamentais, ou os trajetos de linguagem, ou intelectuais, todos esses sedimentos cognitivos, humanos, culturais, que a gente carrega na nossa relação humana. Então, era essa ideia geral, o debate das bolhas sociais, dos fenômenos das bolhas sociais, e eu dei uma teoria do que é possível de ser feito para que as bolhas sejam porosas, mas na prática isso é difícil para cacete. E eu sei que é muito, muito difícil mesmo, e não sei mesmo como é que aplica isso de fato. E entra numa baita de uma aporia porque eu não sei se isso aqui funciona. Mas, entendendo o fenômeno, e isso é importante, é importante porque entender o fenômeno dá a possibilidade de você agir sobre o fenômeno, ou agir sobre as coisas, ou as circunstâncias circundantes, e entender as suas próprias bolhas, as suas próprias origens, ou como você se comporta, como você faz as coisas, ou como as estruturas de bolha, como por exemplo a filosofia, ou o meio otaku, ou outras coisas, se moldam, e como elas se identificam, e como elas literalmente constituem a sua fronteira, entendendo essas coisas você pode ter possibilidades de manejo, eu acho, mais efetivos e mais frutíferos do que se você não pensar sobre essas coisas. Então aqui é mais um pano de exploração e de, enfim, de colocar na mesa, colocar as claras, as informações. Mas é isso aí pessoas, obrigado por me ouvirem, até um próximo vídeo complexo. Espero que não tenha sido tão fechado esse vídeo que tenha dado para entender um pouco o que eu quis dizer nessa jornada de pouco mais de 20 minutos. Falou pessoas!